Pô, mas que evento muito louco esse daí, velho. Foi três anos? Três anos. Mano, foi três anos. Mano, que evento. Eu, Johnny Alves, contra Apolo, Big Mike e Black. Ó, essa aí eu acho que eu ganhei de 2 a 0. Eu também acho, 2 a 0. Meu trio ganhou de 2 a 0 e foda-se, não quero discutir. Eu também acho, de verdade. Eu perdi pro Apolo, tá ligado? Mas... Mas eu acho que você perdeu por conta de você feita... A mesma coisa que você fez no Nacional. A galera gritou, você rimou em cima do grito da galera. Pode crer. Tá, nossa, amigo demais. Nossa, mano. Amigo demais. Não quer me treinar, não, galera. Tá ligado? Não, você é só um coach. Eu tô precisando. Eu acho que você fez isso, mano. Depois você viu o vídeo? Não, eu contratei, hein, mano. Deixa eu pensar alguém, caralho. Qual é o rival da Emicida mesmo? Da Emicida? Nocivo Showmon. Salve, Nocivo. Brabo. Mas você fez essa vida mesmo? De rimar em cima do grito da galera? E ninguém tá ouvindo nada? Mano, eu acho que eu perdi na rima mesmo. Pro Apolo, eu acho que eu perdi na rima. Pra mim, você deu um fatality nele quando você falou do crime, mano. É, então. Porra. Quanto menor você já tirou do crime? Pra mim, vai ficar boa ali, tá ligado? Porra. Trabalha na polícia? Não, tipo... Realmente questionei. Ele falou que quantas aldeias... Eu nunca tinha ganho uma aldeia. Ele jogou na minha cara isso. Foi, foi. É verdade, é verdade. E daí eu falei, tá, quantos menotos já tirou do crime? Pra tentar, tipo, pegar um fato mais relevante pra sociedade do que ganhar uma aldeia. Tipo, uma parada... Foi minha lógica. Pô, ali ganhei, tá ligado? Não, daí ele me... Ele mandou uma boa também, ele mandou uma boa. O Apolo é sinistro. Eu acho ele zoado porque ele não respondeu a gente, só por isso. Mentira que ele não respondeu. Tá vendo? Japoneso desgraçado. Fraco, fraco. Filho do Kante. Filho do Kante. Não, irmão mais novo do Tavim. Não é nem o mais velho. Não é nem o mais velho. Mas pra mim, ali você ganhou, mano. Quando você mandou o... Pra mim, aquela ali foi o Fatality. Tudo bem que a dele foi muito boa. Ele mandou do Big e do Tupac. Tupac, né? Mandou ali, foi. Caraca. Aí mandou... Eu nem lembro, tá ligado? Ainda mais agora. Que eu mandei uma escova inteira pra dentro, mas... Ele pede pra Feda escova e mandar mais. Feda... Não, tem que acabar ainda. Que se misturar amarelo e roxo vai... Aí acabou, né? Black and Yellow. Black and Yellow. Black and Yellow. Mas... Mas então, essa do... Você e o Apollo na terceira... Pra mim, vocês levaram 2x0 na BDA há 3 anos. Sim. Sabe que o Apollo, uma vez, ele me recebeu... Ele me esperou numa estação de trem e me levou até a batalha, tá ligado? Porque ele não era famoso ainda. Sério? E ele curtia minhas rimas, é. Daí ele me esperou numa estação de trem e pá, eu encontrei ele e fui caminhando com ele até a batalha. Ele nem batalhou no dia até. Só que ele ainda não era famoso. Eu conheci vários dos MC quando eles ainda não eram famosos, velho. Big Mike. Mike. Todos eles eu conheci na Batalha da Quadra, em Itapevi, tá ligado? Porra, mano. Que da hora, velho. Mano, os caras não eram, tipo... Ai, é padão. Não, longe. Longe de ser. Eles ainda não eram nada, tipo, dentro dos... Eu conheci o Salvador ainda, quando ele não era famoso, tá ligado? Na Batalha da Leste. Eu e Cauê de dupla. O Cauê do... Cauê estourado. Eu sou gigante e qualquer... Jogo hoje na piscina. M nessa língua, tá ligado? Ele mesmo. Fui eu e ele de dupla contra o Salvador e o da Leste. Chama a fazer feat nunca, ele? Faz a crítica, faz a crítica. Pode fazer a crítica. Bah, mano. Eu já deixei de fazer feat com o Cauê por ter que voltar pra Porto Alegre, tá ligado? Sério? Tipo, chamar ele e a gente pilhar e pá e não rolar. Mas isso antes de agora o Banu, tipo assim, tá ligado? Ele não chama nunca? Não chama nunca. Não chama nunca.